Apenas eu obtive informações que revelam um único ponto fraco da arma. E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar. Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear. É só um boneco com movimento. Você é o brinquedo de uma criança. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Adeus. Ah, é? Então boa viagem, seu maluco!